Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal a gente sabe que a situação do Santa Cruz não está muito boa Mas a gente vai ter que apoiar esse time porque a gente não pode cair para a 4ª divisão O elenco coral se reapresentou nesta segunda-feira no Arruda Após a partida do último sábado em casa É o início da semana que marca para o Tricolor os preparativos da 3ª rodada da Série C Diante do Ferroviário no Castelão O técnico Bolívar comandou um trabalho dividido em dois grupos Onde os atletas que atuaram a maior parte do jogo realizaram treino regenerativo para recuperação física Já os demais treinaram com bola no gramado do Arruda Vamos ver como é que está o departamento médico Matzo que sofreu uma entorce no tornozelo e foi substituído ainda no primeiro tempo contra o Floresta Mas se recuperou e treinou nesta segunda-feira com o grupo Augusto César e Julinho também voltaram aos treinamentos com os demais atletas Recuperado do quadro de virose Wallace Pernambucano e Lucas Batatinha foram reavaliados E deve iniciar a etapa de transição ao longo da semana Leonan e Ítalo Borba seguem transição física com fisioterapia Vamos acompanhar uma entrevista com o jogador Frank Frank, você entrou no segundo tempo no jogo contra o Floresta E recebeu elogios pelo jogo que fez, inclusive do técnico Bolívar Isso te dá mais motivação para brigar por uma vaga na equipe? Ah, com certeza, né? Você recebeu elogios, foi minha estreia, né? Então isso dá confiança para você brigar pelo espaço na equipe Até porque tem jogadores de qualidade, né? E a gente vai com tudo para o próximo jogo O que passou na sua cabeça naquele lance em que quase saiu o seu primeiro gol Com a camisa do Santos, você conseguiu fazer o corte no zagueiro Mas o goleiro salva com uma boa defesa Cara, é muito rápido, né? As tomadas de decisão A hora que eu cortei, eu vi que o zagueiro passou, raiou Já você tem a primeira coisa que vem na cabeça, chuta para o gol Bati bem, mas o goleiro foi muito feliz, mérito dele também ter feito uma boa defesa Ainda não tivemos o resultado esperado da primeira vitória na Série C desse ano Mas você também conseguiu enxergar uma evolução da estreia para essa partida de sábado? Ah, eu creio que a gente evoluiu A gente ainda, nós sabemos que nós podemos evoluir mais Pela qualidade do nosso elenco Então a gente sabe que a gente precisa evoluir E com certeza para o próximo jogo a gente vai estar bem melhor do que do último E a gente vai ter uma semana cheia de trabalho até essa próxima partida na segunda-feira Isso dá mais tempo e também ajuda para trabalhar com mais foco nessa primeira vitória? Ah, a gente, o professor ele vai ter um tempo para poder trabalhar Acertar os pontos que ele acha que tem que acertar E a gente vai continuar trabalhando para chegar confiante E em busca dessa primeira vitória na Série C E aí E aí E aí E aí